Olha que maravilha que eu tenho para você hoje, 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 a roçadeira Fazendinha. Tenho a roçadeira Touro, Fazendinha Lateral, Fazendinha Touro e também a Touro Costal. Todas essas máquinas, elas vão com lâmina, com nalho, com jogo de chaves, com galão de dosar, com cinto. Agora, se você também quiser incluir uma enxada rotativa nessa, eu tenho uma enxada rotativa naquela, eu tenho uma enxada rotativa naquela, eu tenho. Todas são 52 cilindradas, a diferença é que essa, ela vem com cinto diferente, o cano dela é mais grosso, mas todas elas têm a mesma potência, a mesma qualidade. Querendo também um disco de serramadeira, nós temos. Se você tiver uma roçadeira da Steel, eu tenho uma enxada rotativa dessas roçadeiras da Steel também, para você ligar na sua. Olha o meu contato aí, estou aguardando você para começarmos a semana fechando o negócio. Seja um seguidor aqui na minha rede social, todos os dias eu posto dois vídeos. Pela manhã, um vídeo de venda de máquina e pela tarde, um vídeo tutorial te ensinando a consertar essas máquinas. Siga-me aqui!